Olá, muito boa noite. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira. 18 horas nós estamos no ar para tratar de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito do Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. São esses os temas que nós abordamos aqui no programa sempre durante o ano inteiro. A partir de janeiro nós faremos um programa especial com os participantes do programa respondendo sobre os temas que eles falam durante todo o ano aqui no programa. Falando especificamente sobre um tema que eles escolhem, tá bem? Então vocês fiquem bem ligados porque esse programa, esse programa de verão serão importantíssimos. Se você quer assistir ao vivo o programa pode entrar na nossa página do Facebook. O endereço eu vou colocar aí na tela e você pode assistir o programa ao vivo em qualquer lugar que estiver. Se você quer assistir através do YouTube, pode assistir também porque o endereço está aí na tela. Esse programa é reapresentado diariamente às sete e meia da manhã. Então o programa de hoje será reapresentado amanhã às sete e meia. E hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer enorme em receber aqui mais uma vez, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite Machado, boa noite aos queridos telespectadores da TVE, ao pessoal do Facebook, ao pessoal da equipe técnica e à nossa querida produtora. É uma satisfação enorme estar de volta aqui, Machado, contigo. É verdade. Cada vez esse programa agrega mais às pessoas porque nós temos um trabalho maravilhoso feito pela equipe da TVE que está nos colocando no ar durante praticamente todo esse ano de 2020 2020 e sabe lá quanto tempo ainda durante 2021. Doutor Marcelo, nós vamos começar com as perguntas porque elas são muitas e, como diria um amigo meu, são poucas, porém pouquíssimas. Mas não é o caso. Aqui são muitas, porém muitíssimas. Então vamos lá. O Rogério aqui de Porto Alegre diz o seguinte. Faz sete anos que trabalho numa empresa de segurança. Gostaria de saber se posso pedir demissão consensual se a empresa é obrigada a aceitar. Pergunto isso, pois a empresa não demite nenhum funcionário a não ser que ele entre na justiça do trabalho. E aí, doutor Marcelo? Olha, Machado, a pergunta é interessante porque ela nos permite esclarecer algumas questões relacionadas ao ato de encerrar um contrato de trabalho. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos basicamente a despedida sem justa causa, a despedida por justa causa. Nós tínhamos o ato de pedir demissão e uma hipótese de culpa recíproca prevista lá no artigo 484 da CLT. Essas eram as quatro possibilidades de nós termos encerrado um contrato de trabalho. A reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, ela trouxe uma quinta possibilidade, que é justamente essa que o nosso telespectador está se referindo. Também seria a hipótese de rescisão consensual do contrato de trabalho. O que é isso? Essa modalidade, e aí já respondendo a pergunta, ela pressupõe uma comunhão de vontade, ela pressupõe um acordo. Logo, o empregador não pode forçar o trabalhador a aceitar esse acordo e, da mesma forma, o trabalhador não pode pressionar o empregador para aceitá-lo. Então, se o nosso telespectador Rogério quiser mesmo sair por um fim ao seu contrato de trabalho, ele não tem como pressionar a empresa a aceitar essa modalidade. Lembrando que, nessa modalidade, o trabalhador entra em acordo com o empregador e ele sai do contrato de trabalho com metade da multa de 40% do fundo, sai com metade do valor do aviso prévio, sai podendo movimentar 80% do fundo de garantia, mas ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, Rogério, se a empresa não aceitar essa modalidade, você teria à sua disposição apenas uma, que seria o pedido de demissão, que, na verdade, não é um pedido, é um direito. O trabalhador tem o direito de ter o empregado. Quando usar esse direito? Usar esse direito quando é uma hipótese, quando é uma vontade genuína do trabalhador. Use o pedido de demissão quando você, por exemplo, teve a sua esposa transferida para outra localidade, então você vai precisar encerrar o contrato de trabalho. Use esse direito quando você conquistou um outro emprego melhor do que esse atual. Não use, e essa dica vai para todos os telespectadores, não usem o pedido de demissão quando há algum problema que a gente pode atribuir a culpa por essa demissão ao empregador. Se o empregador estiver atrasando o salário, se o empregador estiver depositando o vale-transporte de maneira atrasada, se o empregador não estiver depositando o fundo de garantia, porque, nessas circunstâncias, a saída seria a rescisão direta do contrato de trabalho e não o pedido de demissão. Doutor Marcelo, o Márcio, que mora nas cidades de Alvorada, ele diz o seguinte, ele foi chamado no RH da empresa onde ele trabalha há quatro anos. Quando ele foi chamado lá, o gerente propôs demiti-lo, desde que ele devolvesse os 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Ele quer saber se a justiça permite isso, doutor Marcelo. Não, Márcio, isso não está correto. Esse era o famoso acordão que se fazia, né? O trabalhador tinha interesse em sair da empresa, a empresa também tinha interesse que ele saísse, e aí a empresa forjava uma despedida sem justa causa, o trabalhador ia até lá, sacava o fundo de garantia, multa e devolvia para o empregador. Isso não pode. Justamente pensando nisso, é que o nosso legislador, através da reforma trabalhista, trouxe essa modalidade que eu referi na pergunta anterior. Seria a rescisão consensual. Nela, você sairá com metade do aviso pré-proporcional, metade da multa de 40% do fundo, poderá movimentar 80% do fundo e não terá acesso ao seguro-desemprego. Mas essa é uma possibilidade que se apresenta, porque esse acordão aí não pode. Isso é ilegal, completamente ilegal, Machado. A próxima pergunta é do Walter, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, meu aviso prévio terminou em 6 de novembro. Nos 30 dias de aviso prévio, faltei dois, pois tive que ir até Porto Alegre para me registrar em dois empregos. Agora fui informado que os dois dias serão descontados. E o Walter quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Olha, Walter, acho que sim. Vou lhe explicar por quê. O aviso prévio nada mais é do que uma comunicação com antecedência. Que aquela parte que desejar encerrar o contrato de trabalho tenha a obrigação de fazer a outra. Logo, o aviso prévio é um direito tanto do empregador quanto do trabalhador. Então, ele é só um aviso, ele é só uma comunicação. O contrato de trabalho, ele permanece. Todas as obrigações, os direitos e obrigações do contrato de trabalho, eles permanecem. Aviso prévio é contrato de trabalho. E quando é comunicado, nesse caso foi o empregador que comunicou o aviso prévio ao trabalhador. Neste ato de comunicação, cabe ao trabalhador decidir se ele quer ter a sua jornada reduzida em duas horas durante os próximos 30 dias ou se ele prefere se afastar normalmente nos últimos sete dias. Ele tem o direito de faltar os últimos sete dias do contrato de trabalho. Se esses dois dias... Vamos supor que o nosso amigo Walter tenha solicitado a redução de duas horas por dia e tenha faltado esses dois dias. Ora, é falta, Walter. Infelizmente, é falta. A empresa pode descontar. Vamos imaginar que o Walter tenha feito opção pelos sete dias e normalmente o pessoal pega os últimos sete dias. Se essas faltas ocorreram dentro dos sete dias, não tem problema nenhum. Agora, se você faltou dois dias antes de iniciar esses sete dias, vai ser descontado sim, Walter. Por quê? Porque aí você estava num contrato de trabalho normal e simplesmente faltou sem uma justificativa legal. A próxima pergunta é do José Luiz, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Trabalho como um porteiro vigilante numa escala de 12 por 36 horas. Meu patrão decidiu que eu passaria para o outurno do dia, acabando com o meu adicional noturno, que me ajudava muito, pois o salário é bem pequeno. Eu quero saber se ele pode fazer isso. Pergunta ao José Luiz, lá de Sapucaia do Sul. Olha, seu José Luiz, pode. A resposta é pode fazer isso. Por quê? Porque a preocupação inicial do direito do trabalho é resguardar a saúde do trabalhador e não necessariamente a renda. A obrigação, então, ou melhor, a proteção se dá em relação à saúde do trabalhador. E o que acontece numa situação assim? Nós sabemos que quem trabalha à noite tem um adicional noturno que é de no mínimo 20%. Então, ele recebe no mínimo 20% a mais do que uma pessoa que trabalha em igual período, no período considerado diurno. No entanto, vários estudos comprovam isso, de que o trabalho noturno é mais penoso para o trabalhador. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Faz mal à saúde do trabalhador. O organismo, o corpo humano, foi feito para dormir à noite e trabalhar durante o dia. Então, numa situação como essa, onde você está sendo transferido do turno noturno para o turno diurno, o Poder Judiciário vai entender que essa alteração do contrato de trabalho foi mais benéfica para o senhor, seu Walter. Inclusive, há uma súmula, a súmula 265 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, que autoriza a supressão desse adicional noturno para hipóteses como essa. O adicional noturno, ele é um adicional condicional. Nós chamamos de condicional por quê? Porque ele está vinculado a uma determinada condição. O trabalhador só receberá esses valores enquanto trabalhar, nesse caso, durante o período noturno. É mais ou menos... Mais ou menos não. É como o adicional de insalubridade. Enquanto o trabalhador estiver exposto a agentes nocivos, ele receberá o adicional. Se ele for transferido para um setor administrativo, por exemplo, o adicional cessa sem problema nenhum. Certo, Walter? Então, assim, em que pese nós saibamos que o valor, a sua remuneração ao final do mês, ela será reduzida, para a Justiça do Trabalho, essa alteração contratual, ela é vista com bons olhos, porque a Justiça do Trabalho pensa na sua saúde, acima de tudo, Machado. Doutor Marcelo Ormigleto de Jesus, nós faremos um pequeno intervalo, mas o senhor sabe como é que é, o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, você está assistindo o Consumidor em Pauta, e eu estou tratando hoje de Direito do Trabalho. Estou conversando com o doutor Marcelo Ormigleto de Jesus, lembrando a vocês que agora, em janeiro, nós começaremos a nossa programação de verão, que é toda ela feita por respostas precisas, concisas, exclusivas dos nossos participantes aqui do programa, sobre algum assunto de interesse geral. Tá bom? Então, vamos lá. Não percam os programas de janeiro e fevereiro. É a nossa programação de verão. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui de um anônimo que mora na cidade de Cachoeirinha. E diz o seguinte, minha pergunta é bem objetiva. E como é objetiva a pergunta dele? Gostaria de saber qual o percentual máximo de insalubridade para o mecânico. Olha, telespectador, não existe uma vinculação de atividades a graus de insalubridade. Não existe uma relação dizendo que o mecânico deva receber o adicional de insalubridade em grau máximo, que o dentista deva receber o adicional de insalubridade em grau máximo, que o atendente hospitalar deva receber em grau médio. Não existe uma relação entre profissões e percentual do adicional de insalubridade, que é de 10% o grau mínimo, 20% o grau médio e 40% o grau máximo. O que existe, então? Existe uma relação de produtos químicos, de agentes nocivos à saúde daquele trabalhador, que, sem contato no ambiente laboral, podem sim gerar o adicional de insalubridade. É o contato com óleos minerais, é o contato com graxa, é o contato com hidrocarbonetos, é o contrato com lubrificantes, que vai dizer se aquele trabalho é ou não insalubre. E, nesse caso, as normas regulamentadoras dispõem que aquele trabalhador que mantiveram contato com esses agentes nocivos, graxa, óleos minerais, lubrificantes, eles terão direito, portanto, à insalubridade em seu grau máximo. Certo, telespectador anônimo? Então, não seria necessariamente em função da sua profissão que você deva receber o adicional de insalubridade em grau máximo de 40% sobre o salário mínimo, e sim pela sua exposição ao agente nocivo. E essa exposição, obviamente, que num processo o juiz vai designar uma perícia, o seu advogado vai formular quesitos, esse perito vai até o local de trabalho, vai fazer uma análise e, ao final, vai concluir se o seu trabalho é insalubre e em qual grau de insalubridade você esteve exposto. A próxima pergunta tem aqui de Porto Alegre mesmo. Quem pergunta é o senhor Wilson. Ele diz o seguinte, trabalho como vigilante há seis meses numa determinada empresa. No mês passado, meu contra-cheque veio com o nome de uma outra empresa. Também faltaram, no mínimo, cinco vales de alimentação. Estou temeroso de que a empresa que me contratou esteja fechando. Fato que já aconteceu em outra empresa em que eu trabalhava. Será que a empresa paga meu fundo de garantia por termos de serviço e meu INSS? Olha, seu Wilson, realmente é muito comum as empresas mudarem de CNPJ, principalmente por questões tributárias ou, algumas vezes, para tentar escapar de credores. Mas, a CLT tem um artigo 448 que diz que há a responsabilidade do sucessor que, pouco importa, tenha havido uma mudança de propriedade, uma mudança de estrutura. Essa responsabilidade da empresa que está sucedendo, ela existe pelo seu contrato de trabalho pretérito. e, nos casos de fraude, se houver uma fraude dentro dessa alteração, também, a empresa que foi sucedida, ela também será solidariamente responsável pelo pagamento dos seus direitos trabalhistas. Certo? Em relação às perguntas, como saber se o fundo de garantia e o INSS estão sendo recolhidos? O fundo de garantia, o senhor pode, através de um aplicativo da Caixa Comunica Federal, através de um extrato da Caixa Comunica Federal, poderá facilmente verificar se esses depósitos estão sendo realizados. Se não estiverem sendo realizados, basta fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que a empresa sofrerá uma regularização, uma fiscalização, certo? Em relação ao INSS, qualquer trabalhador pode e até deve verificar se a empresa, se o seu empregador está ou não recolhendo o seu INSS, suas contribuições previdenciárias. Não deixe isso lá para a última hora, não deixe isso para o momento da aposentadoria. Você pode verificar, existe uma ferramenta chamada Meu INSS, você digita num site de busca no Google, Meu INSS, entra lá, coloca seu CPF, date de nascimento, o sistema vai lhe fazer algumas perguntas para verificar a autenticidade, se aquela pessoa é realmente você e ao final vai gerar uma senha e através dessa senha, desse login, você terá acesso ao que nós chamamos de KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E nesse KINIS, você terá acesso não só ao fato de eles estarem ou não fazendo as suas contribuições previdenciárias, mas também você saberá inclusive qual o valor que está sendo recolhido para o seu cadastro junto ao INSS. Então, basicamente seria isso, fundo de garantia acessar um extrato e o INSS verificar através da internet do Meu INSS que está disponível na internet. A dona Aurora mora na cidade de Cachoeirinha e ela nos conta o seguinte, durante 17 anos trabalhei numa empresa que faliu, saí sem receber nada, agora aconteceu um leilão, venderam tudo e o dinheiro foi para a massa falida. A juíza liberou apenas o dinheiro do interventor e nada para nós, ex-funcionários. E a dona Aurora quer saber se a juíza agiu certo, doutor Marcelo. Olha, Machado, em primeiro lugar, lamentar essa situação da dona Aurora que trabalhou 17 anos para uma empresa e na hora de receber as parcelas mínimas, as parcelas decisórias, ela não teve êxito até o presente momento. Dona Aurora, fica difícil dizer se o juiz agiu certo ou não sem ter um conhecimento maior do processo, sem verificar o que está acontecendo naquele processo. O que eu posso lhe dizer, dona Aurora, é que continua em vigor lá o artigo 83, inciso 1º da lei das falências, da lei das recuperações judiciais, ele prevê que, num primeiro momento, o privilégio é do crédito trabalhista. Então, o crédito trabalhista, ele continua sendo mais privilegiado, ele está lá no inciso 1º desse artigo 83. aí depois vem o crédito das pessoas que têm uma garantia real, crédito tributário, enfim, mas o crédito trabalhista continua sendo o primeiro da lista para pagamento. Então, eu sugiro à nossa telespectadora que busque mais informações com o advogado dela para saber o que está acontecendo, de repente esses bens foram vendidos e o valor está bloqueado no processo até que seja organizada uma lista dos credores com os valores atualizados para uma possível liberação. Sem saber melhor o que está acontecendo não dá, Machado, para a gente dar uma resposta assim também arriscando. Doutor Marcelo, eu quero lhe fazer uma pergunta, eu em particular. Em 2021, nós teremos novamente a contraria da amizade reunida ou não? Olha, Machado, se Deus quiser... Se Deus quiser, o ano de 2020 foi esse ano totalmente atípico, mas ele conseguiu nos mostrar que aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida não são as coisas materiais, elas são importantes, mas nós ficamos durante o ano de 2020 privados da nossa liberdade de locomoção, do nosso convívio social, do nosso convívio com os amigos, com os familiares, então esperamos que sim, que no ano de 2021 nós tenhamos a retomada das atividades normais e dentre elas os nossos queridos encontros na confraria da amizade, porque é a amizade que nos move, não é, Machado? É verdade. doutor Marcelo, fiz essa pergunta claro que de brincadeira, porque hoje é dia 29 e tem mais um programa amanhã e depois termina o ano. Quero lhe agradecer muito pela participação aqui ao meu lado durante todo esse ano de 2020 e lembrar que o senhor é nosso convidado durante todo o ano de 2021 de novo, que o senhor e a sua família tenham todos um bom final de ano. Muito obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, Machado. Espero que vocês também tenham um ótimo final de ano e vamos todos torcer uma corrente positiva para que 2021 seja um ano muito melhor do que 2020. Pergunto a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto